O outro dele que tá ali embaixo, cara. Eu tentei dar um zoom, né? Ele, mas ele entrou dentro da casa. Não sei se eu consigo, pessoal, não consigo ver pela câmera, mas eu que eu dei um zoom, eu vi ele entrando dentro da casa. Ele entrou lá, né? Ele entrou. A gente vai precisar ir lá, cara. O Hélio, vamos esperar aqui um tempo. Vamos ver se ele sai. Se ele não sair, a gente vai ter lá e bate palma pra ver quem que ele é. Será que é uma boa ideia, Thiago? Não sei, cara. Não sei. O meu medo é ter mais gente lá com ele, velho. Você acha que eu posso ter mais gente lá? Ah, cara, mas aqui como também é um lugar movimentado aqui, não tem muito o que ele fazer. Cara, vamos descer mais pra baixo, de lá de baixo, gente, que eu vi. Vamos. Como é uma outra movimentada que aconteceu alguma coisa, a gente corre, será grita o pessoal aqui. É bem movimentado no lugar, praticamente dentro da cidade, velho. Ele deve ser algum invejoso, cara. Ali é uma casa. É uma terra, né? É. Eu acho que a gente tá um tempo por aqui. Vamos esperar uns 10, inclusive não sair. A gente vai levar de palma. Beleza, então. Ah, meu Deus. Ué, tu tive um plano. Qual que é? Que tal a gente pegar e cercar a casa e tentar descobrir quem é esse cara? Ah, Thiago, vamos, velho. Vamos, a gente tem que saber quem é esse cara. A gente tem que descobrir quem é ele, velho. Vamos, vamos lá. Vamos atrás dele. Vamos dar a volta na casa. Vamos. A moto dele tá lá, hein? O que é que é esse cara? O que é que é isso? Vamos lá. Parece abandonado essa casa. O que é isso? Cuidado, Thiago. Cuidado, Thiago. Ai. Ai, está aqui Trancado. Trancado? Trancado. Mas tem uma porta lá na frente. Eu acho que sim. Abandonada. A moto dele tá linda, senhor. Tá trancado. Ele deve ter trancado por dentro. Olha lá. Deve ter trancado por dentro. Vem, 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 vem. Chega a moto. Porra da moto. Cala ele, Thiago. É ele, Thiago. Ele viu que nós estávamos seguindo ele, cara. Ele viu. Ele parou aqui pra despistar nós. Aquela hora que ele olhou pra trás, ele tinha visto, então. Ele viu nós, ele parou pra despistar nós, cara. Onde ele tava? Será que não tava, velho? Esse canto não tá com nada. Tá trancado por dentro, já. Eu achei que essa era a casa dele, velho. Ele só usou pra despistar a gente, então. Eu também achei. Ele parou pra despistar nós, cara. E agora não. Será que a gente acha ele se a gente for atrás dele, Thiago? Eu não sei. Eu não sei. Ele tá aí. Será que é ele? Aí. Será que é ele? Não é, não é. A moto é outra, Thiago. A moto é azul. Essa moto é azul. É. 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 Ele foi ligeiro, hein? Ele foi ligeiro, cara. Ele viu a gente. Aquela hora que a gente viu que ele olhou pra trás, ele viu. Ele parou ali só pra despistar a gente. Eu achei que ele morava ali, velho. Mas eu achei que ele não mora ali. Porque a casa da minha tá trancada. Vamos dar a volta e vamos ver se a gente encontra ali. Vamos dar a volta e ver se a gente encontra ele novamente. Mas eu tenho certeza que ele viu a gente naquela hora. Por isso que ele parou ali pra despistar nós. Essa casa tá abandonada, cara. Com certeza. Com certeza. Com certeza que foi isso mesmo. Que ele olhou pra trás. Ele olhou pra trás. Mas se ele vem e fala com a gente. Então. Por que que ele faz isso? Ele que fala, quer gravar com a gente. Caralho, mas me chutar, me agredir. Mas a outra vez ele mandou uma carta ameaçando eu. Então, velho. A todo custo. Ele quer... A todo custo. Ele tá chamando atenção. Ele tá chamando atenção. Não tinha mais gente dentro. Conversar com esse cara. A gente tem que pegar ele, né? A gente vai pegar esse cara. Vamos descobrir quem é ele, né? Eu acho que ele possa ser um hater, cara. Será? Eu acho que sim. Pra tá fazendo isso aí, cara. Tá com o ovo na sua casa. Tá com o ovo no meu carro. Ameaçando nós. Só pode ser um invejoso ou um hater, cara. Será que essa história de gravar é só pra enganar? A gente vai tentar enganar a gente mais uma vez. Só pode tentar enganar a gente. E a gente vai descobrir quem é esse cara.